Senhor Presidente, nobres pares da Casa, senhores e senhoras aqui presentes, e aos que nos acompanham nas redes sociais. Antes de adentrar o meu discurso, eu quero agradecer ao convite que eu fiz ao professor Marco Aurélio, do IFRO, que faz aqui presente na nossa Casa de Leis. Esteve aqui sexta-feira, no evento do Sindicato do Sintero, proferindo uma palestra sobre o ataque à democracia e o sistema republicano dentro da educação. E é interessante, quando a gente passa a ouvir um estudioso, quando ele usa um termo e uma frase muito forte que marcou a palestra, professor. Não é o Bolsonaro que está sendo atacado e nem o PT ou o Lula, mas quem está sendo atacado nesse país é a democracia e o sistema republicano. Esse sistema que fez com que os números da saúde fossem alavancados da década da ditadura até os dias atuais. A educação expandiu também depois da ditadura até os dias atuais. E ele, dentro da sua pesquisa, deixou um questionamento muito sério. Uma criança que nasce em Rondônia e uma outra que nasce no estado de Santa Catarina ao mesmo tempo, a criança de Rondônia tem a probabilidade de viver 10 anos menos em virtude da ausência de políticas públicas na saúde na região norte. Fica aqui, professor, a minha gratidão pelos conhecimentos que eu adquiri e essa casa está aberta para que o senhor traga novos conhecimentos. Cumprimento também o ex-presidente dessa casa, Menzac Fernandes, que está aqui hoje participando dessa sessão e presidiu essa casa de leis. Cumprimento o seu Mauro da BIC também, que está aqui acompanhando a nossa sessão. e o casal Cleide e Dorvino, que de modo especial e particular todas as segundas-feiras estão aqui e hoje estão assistindo de casa. Estive esse final de semana lá em Divinópolis para ouvir a comunidade, ouvir os anseios e trazer para que essa casa possa cobrar tudo o que o distrito solicita. Senhoras e senhores, eu tive uma notícia muito importante essa semana, de que a OAB Rondônia ingressou na ação movida pelo prefeito Adailton Fúria contra a Lei 4.721, a lei que versa sobre o combate à violência doméstica. Após a Câmara de Cacoal mostrar independência, o tema valorização e segurança às mulheres vítimas de violência doméstica tornou-se lei na capital do café. Trata-se da Lei 4.721, de autoria do vereador Paulo Henrique, questionada pelo prefeito Adailton Fúria na ação declaratória de inconstitucionalidade, junto ao Tribunal de Justiça, visando suspender a efetividade e a implementação da lei, alegando vício de iniciativa. O único vício que eu vejo é o vício repetitivo do prefeito Fúria em erros cada vez mais crassos e oligofrênicos. Cacoal sairia na frente caso o prefeito implementasse essa lei no nosso município. Atendendo a solicitação do Poder Legislativo de Cacoal, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rondônia, ingressa na ação como amicus curi para garantir a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, defender a Constituição, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis. Há exemplo da súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, a tese 917 e o artigo 61 da Constituição Federal, que devem ser respeitados dentro do ordenamento jurídico vigente. O presidente da UAB, Elton Assis, disse que é dever da ordem promover e apoiar as ações que visam garantir a segurança das mulheres, sendo a violência um ato inaceitável, que jamais deve ser condescendido pela nossa sociedade. E, para corroborar com a alegação de constitucionalidade da nossa lei, o presidente Jair Bolsonaro, no dia 11 de junho, sancionou uma lei originária do Senado Federal, que cria a Semana de Combate à Violência contra a Mulher, alterando as diretrizes e bases da educação nacional. E agora eu quero saber qual a justificativa que o prefeito Fúria ainda vai apresentar para a sociedade. Essa lei municipal, que foi aprovada pelos colegas dessa casa, ela homenageia, professor Marcos, uma professora da Rede Pública Municipal. O seu nome era Nadir Barbosa de Souza. Foi vítima de feminicídio no ano de 2012, no local de trabalho, na creche municipal Josino Brito. O seu companheiro pulou o muro da escola e desferiu mais de 30 golpes de facadas na frente das crianças. E, até hoje, essa cidade está com insegurança nas creches e escolas municipais. Por isso, esse meu trabalho, associar o combate à violência doméstica e cobrar desse Executivo, a instalação de câmeras e contratação de mão armada para dar segurança para a comunidade educacional, sabendo que uma vida não tem preço. Perder faz parte do processo. Nem sempre é o que queremos, mas nossas indecisões, na maioria das vezes, nos faz perder momentos, ocasiões, oportunidades incríveis. Oportunidade essa que o prefeito Adailton Fúria perdeu por não ter palavra e muito menos compromisso com as mulheres que sofrem vítimas de violência doméstica no nosso município. E a maior decepção ou frustração de alguém é quando alguém destrói com as suas próprias mãos o que levou tempo, dedicação e esforço para ser construído. Todos os dias, quando saímos de casa, nós saímos com a intenção de acertar, fazer tudo certo, nunca com o intuito de errar. Mas há dias que erramos e falhamos. Se culpados ou não, eu não sei. Porém, o erro foi cometido e com ele vem as consequências e muitas das vezes irreparáveis. E essa eu não tenho dúvida do que o prefeito Adailton Fúria vai colher. A vida é feita de alianças, ciclos e renúncias. Se as decisões tomadas hoje são certas ou erradas, só o tempo nos dirá. Uma coisa é certa, decidir é preciso. Se tiver que recuar, recue para fazer o bem e ter a consciência sempre limpa, porque existe um justo juiz que não dorme e tem uma balança precisa que não escapa nem as nanogramas das nossas ações e intenções. A origem da denominação amicus curi que é latim vem nos amparar para fazer justiça e não poderia ser o termo mais apropriado. Ter a ordem dos advogados do Brasil defendendo a nossa lei municipal é uma honra para essa casa, por entender que essa casa estava correta e toda a fundamentação jurídica que esta procuradoria dessa casa muito menos a procuradoria do município de Cacual quis ao menos ler. A OAB leu, processou e ingressou na ação. E aqui, como poços pilatos, eu lavo minhas mãos. Não toco mais desse assunto até que a ação seja julgada. Esse prefeito que está nessa cidade não merece nem o seu nome citado aqui nessa tribuna. Fica aqui a minha indignação. assim como o Rui Barbosa. Aprendi em minha vida a trabalhar com o tempo. É esse juiz que mostra a verdade, que sentencia sabiamente a diferença entre o certo e o errado, que nos direciona e nos redireciona ao caminho correto. Muito obrigado, presidente.